Oi gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é dia 15 de maio, são 7h30 da manhã e é o dia da minha cirurgia. Eu estou nervosa, eu não sei se eu tô nervosa de medo ou de ansiedade pra passar logo, porque é um dia que eu esperei muito, né gente? Então eu tô muito feliz também. Ai, meu Deus! Eu estou de jejum desde ontem, às 11 horas da noite, já tô ficando estressada aqui, né? Que a pessoa já acorda comendo, entendeu? Então ficar muitas horas sem comer já mexe com o meu bom humor. Vocês vão ver que daqui pra frente, se eu chegar no hospital e ficar esperando um tempo pra operar, a minha cara já vai estar assim, ó. É... eu vou mostrar pra vocês o que eu vou botar na bolsa. Eu vou operar no Hospital Barra Day, da Barra da Tijuca, e bora lá que eu vou mostrar. Bom gente, não vou fazer muita bagunça não, porque eu sei que depois eu não vou conseguir arrumar do jeito que estava. Tem aqui meus exames, aqui tem uma toalhinha, eu acho que eu não vou tomar banho lá, mas só por via das dúvidas, tem a minha carteira. Tem um vestido, que é o que eu vou voltar provavelmente, porque ele estica bastante, aí dá pra botar por baixo. Aqui tem o meu carregador do celular. E dentro dessa bolsa de press kit, né? Eu guardo tudo, que eu sempre vai ter uma utilidade. É... peraí. Tem... os meus sutiãs pós-cirúrgicos, eu tô levando os dois porque eu não sei qual ele vai achar melhor, né? Tem duas camisolas também, porque um abre na frente e o outro não. Um eu ganhei da Lupo, eu botei foto dele no meu Instagram, e esse daqui rosinha de cima eu comprei. E aqui embaixo tem um macaquinho, eu tô levando tudo em dois. É muita maluquice, né? Daí, aqui tem a minha necessaire de coisas higiênicas, que no caso tem uma calcinha que tá aparecendo aqui, eu esqueci que tava aqui dentro. E um absorvente. Tem uma escova de dentes. Uma pasta de dentes. Lenço umedecido íntimo. E era pro meu desodorante estar aqui, né? Mas eu tirei pra passar, já já eu boto ele de volta. E aqui tem bolsa de maquiagem. Nem sei se eu vou me maquiar. Eu tô me maquiando agora, gente, só porque eu vou tirar foto de look, por isso que eu tô indo maquiada. Aqui tem lenço removedor de maquiagem, porque eu não sei se eles vão mandar eu tirar, né? E tem coisa bem básica aqui dentro. Rímel, um pincel de contorno, o pó que eu uso pra fazer contorno, pó compacto da cor da minha pele, BB Cream e corretivo. Só isso. Chega lá, eu filmo mais pra vocês. Dei uma boa lavada no meu cabelo, né? Que eu não sei quando eu vou poder lavar de novo. Eu tô confiando na minha mãe que ela vai lavar meu cabelinho, né? Ô mãe, você vai lavar meu cabelo, né? Não vai me deixar encebada não, né? Vou deixar encebada. Eu estou confiando nesta senhora. Gente, daqui a pouco eu apareço, acho que lá no hospital, né? Gente, já troquei de roupa, tô com esse negocinho aqui, né? Bem estranho, tô pelada. Tô com essa touca. Olha o quarto, vou mostrar pra vocês. Quem está ali? Marildinha. E eu tô tentando tirar o meu piercing aqui, porque tem que tirar, né? E não quer sair. Vou mostrar o quarto pra vocês. Consegui tirar o piercing. Assim, aleluia, quero ver eu botar de novo. Eu estou nervosa, tô morrendo de fome, mas faz o quê, né? A gente finge que tá. Super tranquila. Tem que tirar o meu, né? Sim. Tem que tirar o meu, né? Tem que tirar o meu, né? Não. Tem que tirar o meu. Tem que tirar o meu. Tô dando aquilo lá sozinho. É a porta do misturinho. É a porta do misturinho. É, eu tô sentindo que eu tô sentindo aqui. Gente, cheguei. Ainda tô meio ererta por causa da anestesia. Não vou sentindo nada. Eu acho que eu até sonhei. Ele deixou alguns feitos, mas não errei uns. Já estou consciente. Vou filmar assim que vai aparecer minha papada. Não posso fazer nada, né? Porque ele pode levantar muito braço. Tô esperando a minha comida. Graças a Deus. Eu vou comer. São uma hora da tarde, né? Daqui a pouco ela chega. Aí eu mostro pra vocês, tá? Olha o meu almoço. Olha isso. Ainda tem sobremesa, olha. Agora eu vou comer. Gente, já estou de alta. Falta tirar esse negócio aqui do meu braço. Olha isso. Não despeço. Ai, meu Deus. Que emoção. Botava isso daqui e ficava tudo largo. Acabei de chegar em casa. Nossa, vim de carro, né? Aí é que a gente percebe os buracos da rua. Aquela vez que tava um pulo, doía. Mas não é uma dor insuportável. É aquela dor que parece que você malhou muito o peitoral na academia. Aí, coisa de sedentário, né? Senti essa dor já várias vezes que eu tentei fazer academia. Eu tô super tranquila. Não passei mal com anestesia. Eu acordei e não dormi de novo. Acho que agora eu vou dormir, né? Porque eu passei a noite em claro porque eu tava muito nervosa. Ai, eu tô sentindo um pouco de falta de ar. Eu acredito que seja porque o Sushant tá me estrangulando. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu tentar mostrar. Esses furinhos aqui, eu acredito que seja da anestesia. Eu tô achando o bico do meu peito muito grande. Deve tá inchado, provavelmente. No próximo vídeo eu vou contar mais detalhes. Mas, gente. Foi super de boa. A equipe dele é muito legal, cara. Eu achei que fosse ser uma coisa, tipo... Vem, opera, tchau. Eles conversaram comigo. Foram super legais. Foram super carinhosos. Me deixaram super tranquila. Eu fiquei mais nervosa na noite anterior. Do que na hora da cirurgia. Vocês acreditam? Agora eu vou descansar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô vendo os comentários que vocês deixaram lá no meu primeiro diário. Tô muito feliz pelos comentários. Porque muita gente me deu apoio. Eu tava esperando que ia aparecer um monte de gente me criticando. Mas até agora não apareceu ninguém, né? Mas vai aparecer que eu sei. Eu tenho perturbado. Mas muito obrigada pelo apoio. Tô vendo muita gente falando que tem vontade de colocar. Que é um sonho colocar. Que acha que nunca vai botar. Gente, eu também achava que nunca ia botar. E olha eu aqui. Então, se vocês querem botar, acreditem. Porque vocês conseguem também. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Eu acho que eu já falei isso. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Piscadinha foi essa, Capona. Tchau.